Eu acredito que eu seja a pessoa mais versátil do planeta. Estamos aqui no Ocean's Home e eu já trabalhei como coletor de lixo, entregador, já invadi base militar e até matei zumbis mutantes. Só que sabe quando você tá com aquele sentimento que ainda falta alguma coisa? Pois é, eu acho que eu sei o que é. Eu gosto muito dessa casa aqui, foi aqui aonde tudo começou. E essa casa aqui, ela carrega uma história, né? Ela foi herança aí do nosso tio Joe. Eu jamais venderia. Só que se tem uma coisa aqui que eu ainda não fiz nesse jogo, foi construir a minha própria casa. Seria muito fácil, mano. Eu simplesmente construir um retângulozão assim, ó, e fazer uma casinha, tá ligado? Só que o que eu quero fazer? Eu quero fazer uma parada diferenciada. Eu quero construir a casa mais bonita da ilha, uma mansão. E pra isso, eu tive a ideia de construir essa house aí, meu parceiro. Aqui, ó, em Palm Beach. Que, digamos que fica localizado aqui de frente pro mar. Vamos comprar um terreno. Antes de mais nada, eu só quero fazer uma observação. Eu não sou muito bom de engenharia, né? Não manjo muito de construções. Tanto é que esse vídeo demorou pra sair justamente porque eu tava estudando layouts, velho. Olha que cara, mano! O cara estuda pra fazer vídeo, velho. Eu tava estudando layouts aí pra poder fazer uma casa aqui nesse jogo. Tanto é que tem um canal que se chama OB Plays, mano. É um canal gringo no qual o cara constrói várias casas aqui no Ocean's Home, tá? E eu recomendo muito vocês assistirem porque ele ensina, tá ligado? Você a ter uma base. Ele ensina você a pensar, meu parceiro, como um engenheiro e construir uma casa bem bacana, tá? Então eu me inspirei bastante nele. E eu acho que vai... Mano, vai dar um resultado da hora, filho. Nossa, eu tô até imaginando, viu, ó. Eu tive que comprar várias moedas aqui do jogo porque eu acho que a gente vai gastar um material lascado, velho. Porque, ó, é igual eu falei. Eu quero construir, não é qualquer casa não, mano. É a casa, filho. Mano, vocês não têm noção do que a gente vai fazer. É aqui mesmo, ó. A melhor localização da ilha, velho. Pra você poder ter uma casa, mano. De frente pro mar, ó. Se liga só. Inclusive, esse daqui é o terreno que está à venda, ó. Ah, mano, eu acho que não tem como tirar essas palmeiras aí, ó. Pois é que é um coqueiro. É uma palmeira, né, velho? Não é um coqueiro, não, mano. Vamos ver qual que é o preço? 105 mil. Eu já tenho 150, né? Eu comprei moedas aqui, ó. Vamos comprar, então. Comprar este enredo. Este terreno. Essa ação não pode ser desfeita. Eu tenho certeza do que eu quero, meu parceiro. É isso mesmo. A casa é nossa, velho. Vamos começar a construção. Pra isso, pack do construtor, ó. Primeira página. A gente já pode comprar aqui, velho, uns 5 kits, ó. Quase 1.500 moedas, velho. A parte chata é justamente essa, ó. Depois que você compra os materiais, você tem que ficar arrastando tudo pro seu inventário, mano. E, fi, não dá pra fazer tudo de uma vez, não, cara. Olha isso. E ele fica dividindo, é 20 por 20, cara. Vamos lá. Já passei todos os materiais pra cá, ó. Primeiro passo, fi. Fundação. Acho que aqui tá bom, ó. Vamos lá. Vamos fazer um quadrado, um retângulozão gigante, ó. Vai gastar material pra um dedéu, mano. Eu acho que eu tinha que ter feito um pouquinho mais pra trás, né, ó. Porque se eu fizer aqui, ele vai pegar naquele coqueiro, mano. E esses coqueiros aqui, eles fazem parte da propriedade, mano. Não dá pra cortar, tiozão. Tá, então... Aquele ali que eu errei, eu já vou arrancar ele daqui. A gente já elimina esse elemento, ó. Pronto, fi. Conseguimos aqui fazer a fundação, mano. E, mano, passou duas horas no jogo só de eu fazendo essa fundação. Vamos lá. Madeira de garagem. Uma, duas, três. Contou três, coloca aqui. Aqui do lado direito, eu vou colocar uma entrada de vidro, ó. Eu acho que eu vou colocar essa porta mesmo, mano. Ah, mas eu preciso comprar vidro, velho. Que foi uma coisa que eu não fiz, ó. Vou comprar aqui duzentos já, cara. A gente já compra isso daí que a gente já vai ter uma certa fartura aqui no nosso inventário, né? Parede de madeira. Contou um, contou dois. Coloca duas aqui. Beleza. Vamos ver se a gente já liberou algum slot. A gente coloca a porta de vidro aqui e a gente já faz a cozinha ali na frente. Finalmente, fi. Liberou o slot. Tá, a gente coloca aqui, ó, a portinha da cozinha e uma parede de vidro aqui, ó. Cara, eu vou usar bastante essa parede de vidro porque eu quero fazer uma casa que fique bem visível mesmo, tá? É como se fosse uma casa de vidro, velho. Vocês vão entender quando o negócio ficar pronto. Já pulando aqui pra direita. Vidrão aqui. Aqui vai ser a entrada da casa, ó. A gente já coloca essa porta grande. Aqui, velho, né? Desse lado direito, eu acho que eu vou colocar uma janelinha, ó. E aqui vai ser a parte da frente. Essa parte da frente aqui, eu acho que eu vou espelhar tudo até o final. Acabei tendo que comprar uma cama aqui, velho, porque tava ficando muito escuro, mano. E tava horrível pra trabalhar, ó. Nessa lateral aqui, o que a gente pode fazer? Uma parede de madeira. Aqui a gente coloca a janelona, ó. Essa daqui. E coloca a parede de madeira até o final. Eu quero usar bastante espelho, como eu falei pra vocês. Justamente porque é uma casa de praia, né, velho? Mano, tem que ter uma vista pro oceano, ó. Aqui eu vou colocar essa gradezinha. E aqui também, ó. Eu já tenho o mapa todo da casa aqui na minha cabeça. Mano, vocês vão ver quando ficar pronto, ó. Parede de madeira pra dividir. Porque essa casa, ela vai ter dois andares, né, e... Aqui na parte de cima vai ter outra varanda. Parede de madeira. Madeira. E aqui vem o pulo do gato. Uma saída aqui, ó. Totalmente de vidro. Pra quê, fi? Saída aqui, ó. Diretamente pro oceano, meu parceiro. É uma casa de praia. Aqui na nossa cozinha, eu vou colocar aqui, ó. Duas janelas, mano. Por quê? Porque, no caso, vai ter a pia aqui, né, pra você poder lavar a louça. E pra, pelo menos, ficar um clima mais agradável, né, pra fazer essa tarefa chata. Ó, ó, ó. Quem não queria lavar uma louça aqui, ó, olhando pro oceano, fi? A menos que venha um tsunami, né? Ô, eu tive uma ideia, velho. Eu ainda não cheguei a usar o elevador, ó. Como essa casa, ela vai ter dois andares, eu acho que eu vou sim construir um elevador aqui, velho. A nossa casa, ela vai ficar muito automatizada, tá ligado? Cara, eu tô com um projetão na cabeça aqui, velho, que é... Se eu falar agora, vocês não vão conseguir entender muito bem, ó. Então, o elevador aqui... É óbvio, né, não tá instalado tudo. Só que, em breve, ele vai estar, ó. O correto seria a gente colocar uma parede aqui, velho. Será que eu não teria que ter feito isso antes de colocar o elevador, ó? Nossa, mano. Eu acho que eu vou ter que... Eu vou ter que demolir essa estrutura pra colocar a parede e depois colocar ali o negócio do elevador, ó. É isso mesmo, velho. Ó, vamos ver se vai dar certo. Pega o elevadorzão agora. Cadê aqui, ó? Poço do elevador. Aí. É, é. Só que demoliu a parte de cima, né? Ó, moleque! A casa tá ganhando forma, ó. Eu já fiz mais ou menos o layout dos cômodos. Garagem. Cozinha, ó. Já fiz essa divisão aqui pra cá. Aqui nessa porta de entrada, provavelmente eu vou colocar umas plantas aqui, uma mesinha. Como se fosse mesmo uma recepção, velho. Entrou aqui. Aqui nós temos a sala, velho. Essa parte aqui, mano. A gente pode combar uma sala com alguma outra coisa, né? Poço do elevador. Vai ter uma saída aqui pro mar, ó. Troquei também essa grade, coloquei de vidro. E aqui, ó. O que a gente pode fazer? Outra saída pro mar, saca? Agora a gente já pode começar a fazer o quê? O detalhamento aqui do segundo andar, mano. Que no caso seria o quê? Seria colocando piso, né, ó. Pra gente poder construir o segundo andar, ó. Então, piso de madeira aqui. A gente vai fazendo tudo, velho. Até onde der, mano. Vamos colocando. Chapei tudo aqui, então, ó. Mano, já tem os pisos. Aqui nessa curvinha da garagem, mano. A gente precisa colocar o telhadão de canto. Ah, primeiro eu preciso colocar aqui, ó. Não é à toa que foi pra isso que eu deixei aquela madeirinha ali embaixo, tá? Depois nós vamos tirar, ó. Coloca esse de canto. E aqui, velho, vai ser a nossa varanda, ó. Tanto é que essa parte aqui, velho, se eu não me engano, eu posso colocar aqui também, ó. Só que toda hora, cara, tá acabando o bendito do meu cimento, velho. E olha o tanto que eu comprei, cara. Eu comprei cimento pra caramba, velho. E toda hora essa porcaria acaba, ó. Coloca o tetão aqui, beleza. Acho que a gente já pode começar a colocar as paredes, né, ó. Janelona aqui no canto. E aqui, ó, eu não vou fazer nenhum quarto aqui com vista pra rua. Eu vou fazer uma varanda. E aqui em cima eu vou fazer duas suítes. E no canto ali, sei lá, velho, uma sala de jogos, algo do tipo. Já virou mais um dia aqui, ó. E o pai tá trabalhando, meu parceiro. O pai tá cabuloso, ó. Então aqui vai ser a passagem da varanda. Aqui, né, a gente coloca vidro também pra poder ter uma visão boa aqui da área externa, né, ó. Agora, velho, a gente pode colocar esse corrimão, ó. Trilhos de metal, coloca corrimão aqui, aqui e aqui. Então a nossa varanda do segundo andar já tá pronta, velho. E já aqui em cima, eu vou colocar esse telhadão, esse, mais um aqui. E eu preciso colocar um de canto pra ficar igual o que a gente fez lá do outro lado, ó. Tá ligado? Se liga só, vamos ver aqui de fora se já tá tomando forma, ó. Cara, a nossa casa já tá tomando forma, hein, mano. Eu tô ficando orgulhoso, Fih, porque, ó, é a primeira vez que alguma coisa dá certo. Parede, parede, parede. Certo. Aqui, ó, no caso, a gente já pode colocar também os mesmos corrimões, tá ligado? Que nós colocamos lá do outro lado, ó. Coloca aqui meio que, que pra cercar, né, ó. Só essas duas laterais. E aqui no poço do elevador, eu acho que eu vou deixar uma parada mais de vidro, tá ligado? E aí, o que vocês acharam? Olha só, mano, é como eu falei, vai ter muito vidro nessa casa. Bom, vamos colocar uma parede aqui. E eu acho que eu já vou começar a fazer os quartos, ó. Aqui na lateral, eu vou deixar só uma janela, tá ligado? Se liga. É justamente também porque, assim, é uma casa de vidro, só que, ao mesmo tempo, a pessoa tem que ter privacidade também, né, velho? Não adianta você montar uma casa toda de vidro aqui, ó, pra você não ter privacidade nenhuma. Então, o que que eu vou fazer? Essa parte lateral aqui eu vou tampar, só que a pessoa, ela vai ter visão, sim, pro mar, ó, tá ligado? Então, é isso, dois vidros, divide aqui ao meio, né, pra simbolizar aí, no caso, que são dois quartos diferentes, né, ó. Três paredonas e aqui, no caso, a porta do quarto, ó. Aqui, eu tenho que colocar a porta de madeira, né, velho? Ô, toda hora, cara, acaba os meus recursos, velho. Eu já arrastei tudo que tinha pra arrastar dessa porcaria, fi. Consegui, consegui. Quarto 1, duas janelas, vista pro mar. Quarto 2, só vai ter as paredes aqui e aquela vista pro mar, né? Agora, a segunda varanda, a gente fecha aqui, ó, e eu vou colocar uma portinha de vidro, mano. Pega aqueles corrimãos de novo, ó, corrimãos de metal, e a gente já pode fazer o detalhamento, né, ó. E aí? E, mano, eu tô com uma dúvida, velho. Eu acho que eu vou colocar, tipo, um portal aqui em cima, como se fosse aquele portãozão grande de... Não um portão de garagem, ó, mas essa madeira... Eita, lasqueiro, montei errado. Pelo amor de Deus, velho. Colocar esse portãozão de madeira, ó, me dê ideias do que que eu posso fazer aqui em cima, ó. Eu vou colocar essa madeirona aqui. Olha só o jeito que ficou. Estamos aqui, subimos no segundo andar, dois quartos aqui, ó. E essa área, a gente pode fazer alguma coisa diferenciada, cara. É que eu tô sem ideia, saca, mano? Mas, ó, o que que falta aqui no segundo andar? Eu acho que só o teto. É, não vai ter jeito, eu vou ter que começar por aqui, ó. Eu vou ter que colocar um teto pra eu conseguir construir o teto da casa, ó. Então vamos ver se ficou certinho. Esse daqui é o triangular, ó. Ah, velho, ficou perfeito. Aqui, ó, no caso, eu acho que eu devo colocar esse triangular de novo, ó. Aqui eu coloco esse de canto. Se liga, moleque, tá ganhando forma a nossa casa, galera. Coloco de canto de novo, ó. Triangular. Eita, lasqueiro, buguei? Não, tô vivo, ó. Toda hora o meu recurso acaba, velho. Incrível. Ué. Ah, que eu acho que eu... Ué, por que que aqui não tá dando pra colocar? Nessa parte aqui do elevador, ó. Ah, justamente porque eu não girei, né? Tá quase, hein, ó. Tá quase, velho. Teto... Ah, não! Meu Deus, cara, eu sou muito burro. Calma, acho que eu acho que dá pra completar por aqui, ó. Certo. Parte 1 aqui, quase finalizada, velho. Só falta eu colocar esse teto maciço agora. Esse daqui, ó. Esse daqui que é esse quadradão. Ah, mas acabou meu metal de novo. Será que eu vou ter... Aqui, ó. Eu tenho bastante metal, velho. Graças a Deus, eu não vou precisar gastar dinheiro comprando mais, né, ó. Coloca aqui o teto maciço. Mano, tá na reta final, velho. Eu acho que o que vai faltar? O detalhamento agora, né, da casa. Pintura, esse tipo de coisa. E colocar as portas e janelas. Tirando isso, a casa tá quase pronta. Ô, eu juro pra vocês, eu não consigo descrever o que eu tô sentindo agora, velho. Mas é uma emoção tão grande, velho. Porque, olha, eu juro pra vocês, eu não imaginava, mano, que eu era capaz de fazer uma parada dessa, tá ligado? Mano, isso daqui é insano, cara. E essa garagem aqui, eu não vou fazer ela fechadinha. Vai ficar nesse design mesmo, mais aberto, tá ligado? É, mano, é, mano, isso daqui é uma mansão, velho. Essa casa aqui tá uma casa de rico, fi, olha isso, mano. Aqui na entrada, a gente vai fazer um jardim também, tá? Vai ficar um jardinzão da hora, ó. Eu acho que eu tenho que... Ah, eu tenho que colocar aqui na frente, ó. Coloca aqui essa cerca. Aqui, aqui, aqui. Fecha essa lateral. Deixa eu passar aqui. Fecha aqui também, ó. Aqui, aonde tá essa, no caso, né, essa parada aqui da cerca, vai ser aonde vai ser o nosso jardim. Só que, no caso, eu vou ter que quebrar, né, essas partes de madeira. Que eu, na realidade, eu não deveria ter colocado quando eu comecei, né, ó. Só que depois que eu quebrar, como dá pra plantar aqui nesse jogo, vocês vão começar a entender do que eu tô falando, ó. E aqui a gente fecha. A gente vai fazer dois jardins aqui, ó. Então, chegou na casa, portinha de entrada, passou aqui, ó. Ah, velho, olha isso, cara. Eu acho que eu já vou até quebrar agora, pra vocês começarem a entender o que eu tô falando, ó. Ó, a gente pode colocar aquelas palmeiras, né, velho? Nossa, verdade, mano. Calma, quebrou aqui, jequezão. Quebra, fi. É isso. Galera, tá quase pronta. O que é que falta? Colocar janelas, portas e depois fazer o detalhamento. Ó, eu não sou de fazer suspense, não, mas a casa já tá pronta, tá? Só que eu tive que dar uma saída pra nós comprarmos aí o último item, o elevador. E, velho, por favor, deixa o like nesse vídeo. Na moral, porque eu já tô há duas horas e meia construindo essa casa. E eu tô com uma determinação tão grande, velho, em finalizar, mano, que eu não sei, cara. Ficou absurdo. Mano, eu não consigo descrever. A mansão tá maravilhosa, cara. Sério mesmo, eu jurava, mano. Eu não sabia que eu era capaz de fazer aquilo ali. É aqui, ó. Aqui, elevador de vidro. 4 mil, fi. Ainda bem que eu tenho dinheiro, né? Como eu falei pra vocês, eu coloquei muita moeda aqui no jogo, cara. É... Pelo amor de Deus, velho. Vai ter que ir assim. Isso não vai dar certo, né? Eu vou tentar... Não vai dar certo o quê, ó? Elevador instalado. Apresento pra vocês a maior e mais bonita casa de praia. Olha isso, velho. Finalmente ficou pronta aí a nossa mansão, cara. Olha, contabilizando tudo, 3 horas jogadas aqui pra construir, ó. Esse detalhamento, tá ligado? Fazendo essas varandas aqui, ó. Eu acho que foram os pontos chaves, tá ligado? Pra ficar uma parada bem top. Olha isso, cara. Essa garagem aqui, fiz essa grade aqui até o final, ó. Eu acho que eu não preciso fechar e colocar um portão aqui no caso. Pode deixar aberto mesmo. É um bairro bem seguro, ó. Bastante partes aqui com vidros, ó. Coloquei aqui a decoração. No caso, né? A parte externa aqui, ó. Como se fossem tijolos mesmo, ó. Olha isso. Essas varandas aqui do segundo andar, cara. Eu acho que foi o grande diferencial. Olha essa, mano. Saidinha, ó. Como eu disse pra vocês, tem bastante vidro aqui nessa construção. Cozinha. Vou mostrar a área externa pra vocês. Depois eu mostro a interna, tá, ó. E é bem aquela parada que eu falei. Pé na areia. Saiu daqui, ó. Já vai direto pro mar. A parte direita aqui tem a janelona, né? A localização é boa, mas o barulho de avião incomoda um pouquinho. Entrando aqui, ó. Tem essa entrada pra garagem, tá ligado? Que é... Ué, Jique. Eu achei que a casa tava pronta, cara. Não é que ficou... Ai, meu Deus. Comprei 10. Eu acho que eu comprei 10. Nossa, comprei 10 portas. Meu Deus. Era pra comprar uma só, ó. Então aqui nós temos essa portinha de vidro que nós podemos dar, né? Direto pra essa sala de visitas. Ou então aqui direto na cozinha. Se liga só. Garagenzinha que eu já mostrei pra vocês. Salinha de visitas, ó. A porta da nossa casa que dá direto pra cozinha também, velho. Deixa eu fechar aquelas ali, ó. Cadê a porta daqui, bicho? Não é possível, velho. Ela tava aqui até agora, mano. É. A casa tava pronta, entre aspas. Passou pra cá. Temos a nossa gigantesca sala. E se vocês notarem, piso de madeira, ó. A casa não tá mobiliada, tá? Só que eu não vou mobiliar nesse episódio. Eu vou ter que fazer isso em off, na realidade. Pezinho na areia. Aqui nós temos, no caso, essa sacadinha, tal, né? Essa parte de baixo, ó. Fecha aqui. Temos o nosso elevador. Que eu posso tanto usar a escada quanto o elevador, né, ó. Subindo pelas escadas nós temos essa visão, ó. Outra sacada. Pra gente poder dar aquela olhadinha no bairro, né, ó. Eu vou descer aqui. E eu vou subir pelo elevador pra vocês verem aí como que funciona, ó. Ó, entrou aqui. Apertou pra subir. Tamo no segundo andar, velho. Aqui eu ainda não tive uma ideia do que eu vou fazer na real, saca? Só que eu gostei bastante dessa sacada, ó. Tem uma visão muito boa. E esse coqueiro aqui pra atrapalhar um pouco, né? Mas eu optei aí por... Por não cortar, velho. Vamos preservar a natureza. Sacadona gigante aqui pra gente poder ter aquela visão top do bairro. E os dois quartos, né, ó. Se liga só. Olha essa vista, velho. Na moral, cara. Eu tô incrédulo, mano. Com o resultado final, saca? De como que ficou, mano. O nosso trampo aqui depois de três horas, ó. Mas é isso, galera. Vou colocar as palmeiras aqui também, ó. Mas o resultado final foi esse. Comente aqui o que você achou. E principalmente, deixa bastante like. Pode crer. Então é isso. Espero que tenham gostado. E aguardo vocês no próximo vídeo. Que agora eu vou descansar. É nóis. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri